Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que o cantor Zé Otávio acabou deixando um comentário lá na publicação de DJ Ives Logo após cantores que estavam falando mal dele quando foi preso Voltar lá e começar a lhe elogiar, vem entender o caso Também vou mostrar pra vocês que James Blunt pediu aí parte da música Coração Cachorro de Avni Vini e Matheus Fernandes Vem entender o caso, esse vídeo está recheado de notícias ótimas pra vocês Mas nesse meio de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho Porque assim você vai ficar por dentro de tudo que eu posto aí no mundo da música Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês É envolvendo DJ Ives Como vocês sabem aí, nós estamos cobrindo esse caso E ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que ele desabafou pela primeira vez Lá no seu Instagram, onde ele postou uma foto Uma foto em branco E assim rapaziada, escreveu um título muito bacana Que o título não partiu de assessoria de imprensa, partiu dele mesmo E assim velho, ele estava pedindo meio que uma segunda chance E falando que vai recomeçar Nada mais que justo aí né rapaziada Mas o que acontece é que ontem também Outro fato que chamou bastante atenção É que Natan já postou aí uma foto ao lado de DJ Ives Na verdade Natan não postou Alguém foi lá, postou a foto Ele repostou essa foto que está aparecendo aqui Que eu vou mostrar pra vocês Pra vocês verem aí O que parece que supostamente aí A parceria da Vibe já está de volta E aquilo que o Xande Avião falou lá E os demais Não foi mais alívio que uma fala que é assessoria de imprensa Até mesmo pra não prejudicar Eu acho que é assim rapaziada Tudo é um dia após outro Mas o que é que vocês acham aí De uma suposta parceria da produtora Vibe E o Xande Avião Natan, Zé Vaqueiro, DJ Ives É de seto Ou seja, voltar aquela velha guarda Deixa aqui embaixo nos comentários Porque o seu comentário é muito importante Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês também Que o cantor Zé Otávio Ele que está bastante conhecido aí Recentemente ele lançou uma música Ao lado de Tasciso do Acordão Que é a música Esqueci Valendo É uma música muito top Essa música já está batendo Quase dois milhões de visualizações Aqui no YouTube É uma das faixas assim Que ele está trabalhando bastante Eu gostei demais desse lançamento Esqueci Valendo O que acontece é que ontem Quando começou a rolar isso aí Com o DJ Ives Vários cantores começaram a comentar Lá na publicação Nossa, o DJ Ives voltou Força, irmão Essas coisas assim Tá ligado, né rapaziada? Porque a galera Os cantores vão lá Começam a comentar E assim Foram vários cantores Daqueles que naquela época Fizeram o textozinho Se pronunciaram em seus status E tudo mais Eu vou mostrar aqui O que foi que o Zé Otávio Falou sobre isso Que eu achei muito interessante O pronunciamento dele E aqui rapaziada O Zé Otávio falou assim É engraçado de ver A galera que queimou E que falou mal dele Nas redes sociais Vindo aqui agora Tentando disfarçar No mundo eu tive a certeza De que não se pode Confiar em ninguém DJ Ives Que Deus possa te abençoar Muito nessa nova jornada E assim como Pude contar com você Quando mais precisei Você pode contar comigo Deus te abençoe Pois é rapaziada O Zé Otávio foi lá Deixou aquela indireta logo A galera que falou mal Do cara lá atrás Agora tá indo lá na publicação Disfarçar O que aconteceu Complicado Vocês acham que tem muitos cantores Aí que depois que o DJ Ives Foi solto Está tentando disfarçar Alguma coisa Está querendo se enxergar Qual a opinião de vocês Rapaziada Vocês concordam com o comentário De Zé Otávio Deixem aqui embaixo Nos comentários E a outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui Pra vocês É que vocês sabem Está rolando aí Esse rolê com a música Coração Cachorro De Avni Vini Matheus Fernandes Que é uma versão da música De Denis Blunt Ele até fez uma publicação Recentemente Lá no seu TikTok Falando que ia enviar Os dados bancários Quando eu postei isso aqui No Instagram No YouTube As pessoas estavam falando Que era mentira minha Que ele não ia mandar dados Bancários nenhum E agora estou aqui Pra comprovar né rapaziada Porque assim A gente trabalhamos com a verdade Saiu lá no Diário do Nordeste Que ele falou Que vai enviar Entrou com a ação lá Pra dividir Os direitos da música Aqui fala assim O cantor inglês De Denis Blunt Ele está reivindicando Formalmente Parte da autoria Da canção de forró Coração Cachorro Lançado em 2021 Nas vozes de Avni Vini Matheus Fernandes A música tem um refrão Da melodia da balada Is Sammy Mistake O sucesso na voz Do britânico em 2007 O intérprete pede Uma parte da autoria Cujo percentual Ainda não foi definido Em compensação Pelos lucros Anteriores da música As duas partes Negociam um acordo Extrajudicial De modo amigável A Sony editora Representa dois direitos De James Blunt Que afirmou Que Blunt E os autores brasileiros Da canção Estão acertando Os termos Do contrato Pois é rapaziada Como vocês viram aí Eles vão dividir aí Os direitos da música Em maneira formal aí E não Vai ser lá na justiça E tal Vai ser tudo de forma amigável Tomara que saia tudo bem aí E não tenha que ir pra justiça Mas como eu falei É complicado Esse negócio de versão Antigamente Não dava tanto BO Porque As músicas não chegavam Em um patamar Que nem chega hoje Como o TikTok Viraliza tão rápido E hoje uma música Que faz sucesso no Brasil Automaticamente Ela já vira Termo de mídia Internacionalmente E aí fica muito mais fácil De os donos da versão Chegar E assim rapaziada Com certeza Essa música Coração cachorro Pelo patamar Que ela está Os caras devem ter ganhado Uma grana muito boa E nada mais que justa Aí de As duas partes Aí beneficiada com a música Mas enfim O que é que vocês acham Vocês acham que James Blunt Fez certo Fez errado Em querer os direitos Dele também Da parte da música Deixe aqui embaixo Nos comentários Para o seu comentário Ele é muito importante Pois é gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau